Boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao Gov Summit 2020, o nosso primeiro evento online totalmente voltado para o setor público. Eu sou Luiz Vargas e estou aqui em nome da imagem da Eze para apresentar a vocês o que preparamos para esse evento. Hoje nós vamos compartilhar com vocês como o GIS está trazendo eficiência e inovação para prefeituras, governos estaduais e o governo federal. Mas além de GIS, vamos falar de tecnologia aplicada à solução de diferentes problemas da administração pública. E para isso, contaremos com a participação de especialistas da imagem, executivos da ESVE e da Codex, uma empresa do grupo imagem, e de alguns de nossos clientes, que gentilmente aceitaram o convite de compartilhar suas experiências. Preparamos uma agenda bem interessante para vocês. Preparem-se, pois serão dez sessões com muito conteúdo, que incluem novidades e tendências da plataforma ArqGIS, voltada para os governos, e casos de sucesso com o uso do GIS, que serão apresentados por profissionais das prefeituras do Rio de Janeiro, de Canoas, no Rio Grande Sul, de Lucas, do Rio Verde, no Mato Grosso, e do governo do estado do Maranhão. E além disso, da Valec, empresa pública vinculada ao Ministério da Infraestrutura e da Unesp. Todos temos consciência de quanto a evolução tecnológica tem impactado as pessoas e suas interações com o ambiente e com as instituições públicas e privadas. O setor público tem um papel-chave nesse processo, de construção de uma sociedade onde a forma de interagir, produzir, consumir, se transforma rapidamente, com o uso cada vez mais intenso de dispositivos e dos dados gerados por eles. Para garantir o funcionamento harmônico dessa sociedade, seja no escopo local ou da nação, a aplicação das tecnologias de informação precisa estar na pauta de prioridades dos governos. O que vamos assistir aqui hoje foi preparado com o objetivo de apoiar as instituições públicas no processo de transformação e adaptação a esse ambiente cada vez mais dinâmico. E considerando o momento em que fizemos, ajudá-los a entender como o GIS pode ser uma ferramenta eficaz para superar os desafios impostos pela crise. Nós, da imagem da ESRI, queremos apoiar os governos a encontrar soluções para problemas e os desafios da gestão pública, através de tecnologias que conectam dados, sistemas e pessoas com o poder da localização. Com o uso de tecnologias que vamos explorar aqui hoje, você vai perceber como está mais fácil, através dos dados, entender padrões, tendências, o contexto da sociedade em que vivemos. Explorar essas interações entre cidadãos, empresas e governos e assim tornar a prestação de serviços públicos mais eficiente. Em outras palavras, através de uma linguagem visual comum a todo tipo de dado, podemos transformar esse imenso conjunto de informações em soluções que geram valor para a sociedade. Portanto, nesse evento, será possível compreender o potencial da plataforma ArcGIS para prover a transformação digital no setor público. Temos muita informação para compartilhar e espero que tudo isso sirva de inspiração para todos vocês. A nossa jornada no Gov Summit 2020 começa com Antônio Villela trazendo uma visão da atuação da ESRI junto aos governos. Na sequência, Letícia Muzzi, especialista da imagem para governo e Caio Victor, da ESRI, vão apresentar como o GIS pode ser uma ferramenta poderosa na gestão pública. Em seguida, teremos o nosso primeiro caso de sucesso com o uso de GIS. Pedro Villela, da Prefeitura do Rio de Janeiro, e Maria Carolina, da imagem, vão compartilhar a experiência de uso da plataforma na Secretaria Municipal de Saúde, no combate aos efeitos da pandemia do Covid-19. O nosso segundo caso de sucesso será apresentado pela Ana Tereza Castro, da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Pesca do Governo do Estado do Maranhão, e por Nuno Graça, da imagem. Vamos entender com eles como o ArcGIS apoiou a transformação digital em meio ao processo da pandemia. Finalizando o primeiro bloco da nossa agenda, Giovanni Rodrigues, da imagem, vai apresentar o caso de sucesso da Unesp, que utiliza o ArcGIS para a gestão de infraestrutura do campus universitário. Ao final dessa sessão, faremos um rápido intervalo, 10 minutos, e iniciamos o segundo bloco com mais um caso de sucesso. Dessa vez, é o Tiago Leite e o Leandro Bastos, da imagem, que vão compartilhar conosco a experiência da Prefeitura de Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, com a utilização do ArcGIS para otimização de rotinas no setor público. Em seguida, teremos mais uma apresentação de um dos nossos clientes. O Washington Luke vai apresentar a experiência da Valec, com a integração GIS e BIM. A próxima sessão será apresentada por José Ricardo Negrão, da imagem, e ele vai tratar de um tema muito importante, segurança pública. Como o ArcGIS consegue apoiar soluções de segurança pública. Na parte final do evento, teremos mais um caso de sucesso, dessa vez com o Daniel Lunes, da Prefeitura de Canoas, com o apoio da Tatiana e Correia, da imagem, que irão falar sobre a experiência dessa Prefeitura com o engajamento social através do GIS. E vamos assistir a apresentação de Vinícius Santos, da Codex, sobre a importância de dados espaciais para análise e gestão pública. Ao final de tudo isso, contaremos com a presença de Gabriel Moura, executivo da imagem, para fazer uma mensagem final sobre o nosso Gov Summit 2020. Antes de iniciarmos as apresentações, gostaria de avisar que a nossa equipe de especialistas está à sua disposição para esclarecer dúvidas e dar detalhes de tudo o que foi apresentado. Temos um chat aberto para todos os participantes visualizarem as mensagens e um outro exclusivo para receber atendimento personalizado da nossa equipe. Portanto, aproveitem o máximo todo esse conteúdo. Feche sua agenda, acomode-se, dedique essas horas para absorver novas ideias e muitas contribuições para a administração pública em geral. E ainda dá tempo de compartilhar o link do nosso evento em suas redes sociais e convidar seus colegas a fazer parte do nosso encontro. Mande uma foto, uma mensagem usando o hashtag Gov Summit 2020. Então, vamos começar? Sejam todos bem-vindos ao Gov Summit 2020.